Durante a coletiva concedida no Congresso Mineiro de Municípios, o senador Aécio Neves comentou a injusta situação porque passam estados e municípios que investem juntos 83% de tudo o que se gasta no Brasil, enquanto o governo federal contribui com apenas 17%. Há 10 anos o governo federal investia 46% de tudo o que era gasto na saúde pública no Brasil. Hoje são 30%. Isso é correto? Os municípios e os estados é que têm pago essa conta. Segurança pública hoje é uma tragédia nacional. Os municípios e os estados juntos investem 83% de tudo o que se gasta no Brasil. Sabe que isso é justo? Falta generosidade por parte do governo federal na distribuição mais justa dos recursos. E mais uma vez, o governo federal mostra um desconhecimento enorme em relação à realidade de Minas Gerais. No ano passado, cita que é algo muito pontual porque é atual, o governo mandou duas propostas de medidas provisórias ao Congresso. Uma garantindo incentivos ao Nordeste para o setor automobilístico, o que fez com que uma unidade da Fiat que iria se instalar em Minas fosse para o estado de Pernambuco. Nós tentamos e aprovamos no Congresso a ampliação desses benefícios para a região mineira da Sudene, que tem a mesma situação econômica e social da região Nordeste. A presidente, infelizmente, vetou. Depois houve o envio de uma proposta para que esses benefícios dados ao Nordeste, na área de ciência e tecnologia, ficassem apenas no Nordeste. Apresentamos uma emenda que foi aprovada estendendo esses benefícios ao nosso semiárido, Norte, Jequitonha, Mucuri e São Mateus. E isso foi mantido. Chegou essa semana a LDO ao Congresso Nacional. Aí o governo corrige em parte, talvez inspirado por essas iniciativas nossas. Inclui, portanto, nos benefícios que serão dados ao Nordeste, à região Norte de Minas. Mas, lamentavelmente e surpreendentemente, porque trata-se de um governo que deveria conhecer muito bem Minas Gerais, excluem o Vale do Jequitonha, o Mucuri e o São Mateus, como se eles não existissem para a tração desses benefícios. Apresentei ontem uma emenda corrigindo a LDO, ampliando para essas regiões, Norte, Jequitonha, Mucuri e São Mateus, os mesmos benefícios dados ao Nordeste.